Hoje eu decidi personalizar essas caixinhas de MDF com as tintas que sobraram da pintura da mesinha de centro Se você não viu, é só entrar no meu perfil na aba Reels Comecei pintando essa caixa por dentro porque ela já estava muito manchada Mas a personalização mesmo acontece pelo lado de fora Nessa caixa resolvi utilizar uma esponjinha pra fazer essa textura com dois tons de verde É bem simples, basta ir mesclando os tons de forma aleatória Já nessa outra caixa, decidi fazer desenhos em tons de branco porque achei que combinariam com os tons do fundo Apostei num lineart floral e eu amei o resultado Já nessa tampa, a ideia era fazer o desenho de um céu Que confesso não ficou exatamente como eu esperava porque eu nunca desenhei céu nesses tons Mas como textura e estampa, eu achei que super funcionou, então eu deixei assim mesmo E esse foi o resultado pessoal A tampa da caixa verde eu já tinha pintado antes de começar a gravar o vídeo Agora além de ter onde guardar itens de higiene pessoal, skin care e acessórios Eu tenho caixas decoradas dentro do meu quarto E é isso, se você gostou curta, comenta e compartilha com os amigos Beijos e até a próxima